E estamos de volta com o Mobiliza de hoje, que debate as políticas de mobilidade urbana das nossas cidades. Daqui a pouco os nossos convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o tema do nosso programa de hoje. E você aí pode interagir com a gente pela página no Facebook. O endereço é facebook.com.br mobilizatve. Queria perguntar ao senhor, professor Emílio, a realização da Copa do Mundo no Brasil trouxe, de certa maneira, esperanças de acelerar as obras viárias que são importantes, especialmente nas grandes cidades? Com certeza, com certeza. Acredito que as obras que estavam no processo de planejamento para 30 anos foram adiantadas. Agora, o que eu questiono é se realmente essas obras eram as necessárias ou não para poder resolver, primeiro, a mobilidade da Copa, que, pelo que eu vejo, pouco realmente vai resolver a mobilidade da Copa, porque para a mobilidade da Copa, para mim, é mais intramobilidade que extramobilidade. Isso quer dizer que, em torno do Beira Rio, que será a Copa, realmente não estamos fazendo nada, quase nada, alguns viaductos, algumas coisas. E que as outras obras, como realmente se falava, e se falou através do prefeito Fortunacci, realmente é o grande legado que se está deixando para a cidade, que dificilmente poderíamos ter feito. Uma das coisas que eu venho, não questionando, mas mencionando uma grande interrogativa, pois se todas essas obras que se planejaron realmente foram simuladas, segundo isso, e quantos de essas obras viárias que se estão fazendo resolveriam ou não nossos problemas de mobilidade ou não. Essa é a grande questão. Eu quisiera saber se dessas 12 ou 13 obras da mobilidade da Copa, em quanto reduziria o congestionamento, em quanto aumentaria a expectativa de vida, que coisa não foi realizada ou bem, não foi muito bem explicada pela cidadania. No fundo, no fundo, eu penso que sim, mas falta esse processo de informação, falta esse processo de divulgação para que a sociedade entenda certamente que tudo o que se está fazendo é por seu benefício. As obras do Copa do Mundo foram muito questionadas pela população, Diogo. As manifestações de rua serviram para colocar o transporte público e a mobilidade urbana na pauta do governo federal? Eu acredito que sim. Na verdade, eu confesso que eu mesmo, a nível nacional, não vou falar de Porto Alegre, mas a nível nacional, acho que desde quando se anunciou sobre a Copa do Mundo, acho que foi muito fraco a força com que investiram em transporte coletivo. Eu até comento um autor, turismólogo, Vitor Rucherec, que ele comenta sempre que a cidade primeiro deve se preparar para os seus habitantes, para depois se preparar para receber visitantes. Então, é uma coisa que a gente percebe vivendo o dia a dia, hoje mesmo, pela tarde, pelo almoço, uma chuva torrencial, a gente vê que uma... Bom, isso pode ser uma coisa pontual, talvez choveu muito em pouco tempo, uma coisa... Não sei. Sim, mas um fenômeno meteorológico não pode se transformar num caos. Exatamente, e isso num dia normal, a cidade, tu vê que por um momento as coisas desandam sem ter nenhuma particularidade, no caso da Copa do Mundo, que vai receber milhares de turistas, etc. Enfim, eu acho que entra muito desse equilíbrio, acho que a gente tem que preparar cidades para a gente e quando ela estiver preparada para a gente, em si, pensar nos visitantes. Claro, a verdade é que uma coisa complementa a outra e eu acho que a gente mal está alcançando ainda a cidade para as pessoas, para os habitantes dela mesmo, entendeu? Acho que a gente peca já nesse ponto. Agora, Daniele, qual é o futuro de Porto Alegre, especificamente, com a construção possível de um metrô, com a funcionalidade do aeromóvel, com essa discussão em torno de planos agora de mobilidade urbana feitos em cada estado, individuais? Olha, o futuro de Porto Alegre nos próximos anos, nessa questão, eu acho que ainda tem muita coisa para ser construída. Acho que o metrô, ele é um sonho, Porto Alegrense, ele está no imaginário das pessoas. Talvez, é uma obra muito cara, na nossa opinião, é uma obra caríssima e pode ser que desafogue bastante, mas ainda temos algumas dúvidas sobre isso. Realmente, eu compartilho da opinião do professor Merino quando ele disse que nós precisamos ter mais informações, para saber realmente se é realmente tão necessário. Eu entendo a questão política, compreendo totalmente, eu sei que está no imaginário das pessoas. Mas eu acho que o futuro de Porto Alegre na questão da mobilidade realmente está no catamarã. Acredito que seja um bom modal, se nós conseguíssemos unir o centro, a zona sul, eu acho que por aí nós conseguimos muita coisa. Eu acho que está nas ciclovias, Porto Alegrense, ele aderiu muito bem às ciclovias, até a questão do bike sharing, das bicicletas, de aluguel de bicicleta, foi uma explosão, foi um sucesso. Aquilo é uma coisa totalmente inesperada, não se esperava que fosse aquele sucesso. Então, eu acho que o futuro de Porto Alegre é muito bom, na questão de novas perspectivas. Mas eu acho, eu acredito que nós precisamos sim ter uma gestão compartilhada, talvez. Nós precisamos saber efetivamente o que os nossos governantes estão pensando para daqui 5, 10, 20 anos. Precisamos que eles venham também conversar conosco. Nós sabemos das instâncias que nós temos na cidade, como orçamento participativo, que é muito importante, há 24 anos. E isso é uma coisa que não se mexe em Porto Alegre, é absolutamente importante. Mas o orçamento participativo é uma parte da população. Nós temos que conseguir conversar, a prefeitura, a IPTC, ela precisa conversar com toda a população. Talvez, se nós tivéssemos esse diálogo desde o início, nós não tivéssemos tido os problemas que nós tivemos em junho. Então, eu acredito que o futuro é bom, eu sou otimista, por natureza, e sou solucionista também. Eu gosto de resolver as coisas. Então, ficar só falando que não vai dar certo também não funciona. Eu gostaria muito de ver o setor público, o setor privado sentando junto com a população em geral, com os estudantes em particular, com o pessoal do OP junto. E vamos construir um plano junto para a nossa cidade, em todos os aspectos, não só na mobilidade. Então, acredito que é por aí que a gente constrói uma cidade mais justa e para as pessoas efetivamente. O senhor concorda? Eu concordo totalmente. Por primeira vez vou concordar contigo, Daniele. Mentira, grande amiga da prefeitura. Mas assim, realmente o que está falando é um discurso não só de Diogo, mas parece de todo mundo. Todo mundo está nessa mesma dimensão, nessa mesma mecânica, nesse mesmo horizonte que temos que trabalhar. Eu pontualizaria algo mais importante. Para mim, uma das soluções e o grande desafio político que a gente tem daqui para adiante é esse famoso pacto da mobilidade. O pacto da mobilidade é algo que não é simplesmente algo político, mas é um instrumento de gestão, que é onde estamos adolecendo muito, em que todos os atores sociais assinam um documento, assinando, ou seja, os defensores da bicicleta assinam, os defensores do carro privado assinam, mas cada um se compromete a construir uma parte da cidade em um toma e daca que temos que fazer. E isso está de tono, diretamente, com esse processo de conscientização, esse processo de diálogo que deve ter o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, com cada um dos seus atores sociais. Mas o pacto, o pacto significa documento por escrito e assinado com cada um, em que nos comprometemos para poder melhorar a cidade. Sem isso, eu vejo dificilíssimo, porque depois as administracións passam, no sistema de quatro anos é difícil mudar esse negócio, então, com um processo elevado em essa magnitude, acredito que as políticas vão trascender as cidades, vão encontrar um horizonte por onde caminhar, e sobre todo uma diretriz, em que eu acho que tanto Diogo como Dani estamos trabalhando todos em cada um dos seus ámbitos de trabalho, mas estamos trabalhando nesse sentido.